Música 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 Programa por aí aqui na Faicim, né? Tuba edição de 2013 e a gente Vem conferir o show da Claudia Leite Você vai saber as novidades do camarim e também O camarote da Unpex 1000 Mais bombado da festa. Por esse painel Aqui ó, você vai ver Flashes, muitas celebridades Fique ligado, fica com a gente, que a gente está por aí Quando ela entra nesse trance o mundo gira E ela pensa até que está parada num lugar Ela acredita que beleza contamina E que rebolando faz o mundo sonhar Camarote da Unpex 1000 aqui na Faicim 2013, Iris e Stefanelli Uma das presenças mais aguardadas Aqui pra sexta-feira, show da Claudia Leite Noite Bonita E você veio a ser a convite Do grupo Embracista, da Unpex 1000 O que você está achando da festa em primeiro lugar? Gente, estou achando ótimo Olha, dessa vez eu vim Trabalhar e curtir, né? Porque das outras eu venho mais só gravar e vou embora Estou achando ótimo a estrutura Está super bem organizado Galera bonita Comida boa Sim, sim Está top isso aqui A legal da Iris É que a gente faz um pouco do mesmo trabalho Já que você faz o TV Fama Como é que é você sendo conhecida Entrevistar os caras Isso abre mais portas Ah, graças a Deus Eu já conheço todo mundo Eu já ligo pra assessora, né? É se fazer contato Aí eu já ligo pra assessora Que horas eu posso ir Pra não ter que esperar tanto Você vai me atender antes ou depois Bom, o que você está achando do convite aqui da Unpex 1000 De estar aqui na festa? Eu achei ótimo Nossa, eu estava trabalhando com pessoas legais Contrataram também a Ariane E o Yuri Que é... O Yuri foi do Big Brother também Além do lugar das pessoas que contrataram Que são muita gente boa Também tem os parceiros, né? E é bom reencontrar Muito sertanejo Você é do interior? Eu amo, né? Sertanejo É nóis, gente Uai E a Claudinha? É da terrinha Pão de queijo, meu povo Goiás também É uma mistura ali, né? Regional ali Às vezes ele sai esses dias Acho que não foi pro ar E o Berlândia Ah, foi São fotos de divulgação Eu fiz com o Itamazud Que é um excelente fotógrafo de Berlândia E eu mandei pro assessor Ele divulgando Mas eu gostei muito das fotos dele Vamos deixar eles à vontade Trabalho pouco Curtiu o camarote, né? Virou, rodou, mexeu Vai na tarrachinha Virou, mexeu Tirou um dia Vai na tarrachinha Virou, mexeu Tirou um dia Eu queria saber o seguinte Você gravou um DVD Agora, esses dias em Recife Foi um momento especial demais Pra mim Pros meus fãs Pra minha família A gente gravou numa arena linda Cheia de gente Um monte de gente O povo todo vibrando Não foi uma gravação comum A gente conseguiu gravar em duas horas e meia de show Isso é inédito Uma gravação correr tão bem De modo que a gente Entregou só o amor da gente ali O nome do show é A Share Music A gente vai estrear ele em outubro, né? Vai levar pra todos os palcos E em dezembro Ele chega ao mercado O DVD pronto Fala das participações Nesse DVD Teve do Naldo, né? Mais algumas Teve Naldo e Vanessa Numa música chamada Me Pega de Jeito Luiz Caldas comigo Numa faixa chamada Tarraxinha Que é golaço Vai pegar muito no verão Teve Armandinho e Luiz Numa mesma música A gente é homenageando a Bahia Zumba Que é um grupo de fitness com dança internacional Que foi sensacional Em largadinho E teve a participação do Maracatu Na São Porto Rico Nossa, muito legal Um grupo de 40 pessoas Tocando em cima do palco Foi um momento Pra mim Histórico Eu fiquei muito emocionada De ter aquele povo Cheio de cultura Fazendo parte Do meu trabalho A estreia dessa turnê Ainda vai acontecer A gente gravou E aí quando a gente levar o CD Pro mercado Que é a primeira etapa Acredito que Meados de outubro Aí a gente entra Na turnê A Share Music Mas o DVD só sai em dezembro Então agora É a turnê sambar Que ainda fica no ar E até Meados do segundo semestre Legal Eu nem sabia Que você vinha de amarelo Eu também vim É, acho que tá combinado Que bom, né Foi, olha Escolhi Não sei porquê E tá tudo amarelo Tô reparando aí Eu já tô semi pronta aqui Já Claudinha A gente continua por aí Bom show pra você Amém Pra você também Vamos guardar esse DVD Com todo o carinho aí Tá, quando sair compra Todo mundo compra o DVD Tá lindo, 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 lindo Pense que uma coisa linda É esse DVD Pense Tá aqui Pra agradar as meninas Porque Tá cheio de veldade aqui Ariane É verdade Tá recheado Tá recheado Esse camarão Tá recheado Tá incrível A noite tá linda Um prazer enorme Estar aqui Falando com vocês Especialmente É muito bom Eu não conhecia Campinas Não conhecia a região Pra mim tá sendo Um prazer enorme Estar aqui hoje Legal Você faz papel de vilão Na novela Faço Mas na vida Eu sou bonzinho Tem gente confunde Confunde Lava sério Mas não tem nada a ver Não Eu não tenho nada a ver Com o Alberto Graças a Deus Adoro o Alberto Defendo ele Com todas as forças Que eu puder Mas tem que separar O Igor é uma coisa E o Alberto é outra Mas tá sendo legal A reflexão do personagem Tá muito boa Tô gostando É o meu primeiro trabalho Na Rede Globo Eu venho do teatro musical Teatro fazendo algumas coisas Participações em filmes E tudo mais Mas a TV é uma coisa Que te dá uma notoriedade Que te coloca Num lugar de destaque Uma vitrine É a minha primeira experiência Com televisão Em termos de linguagem De teatro Pra cinema Televisão Muda o que Na televisão Na prática Olha Primeiro que você tem que pegar Uma dinâmica muito rápido Pra você decorar E já gravar Teatro você trabalha Estuda Cinema Você tem tempo de preparação TV é ali na hora Você já tem que ter O personagem contigo E pegar aquele texto E fazer da forma Mais natural possível Mais próximo Mais real Então é muito legal A galera Acho que a vida de ator É fácil Vou te falar Não é fácil não É bem difícil Porque você tem uma rotina Todo dia Você tem que gravar Todo dia Chega em casa Tem que decorar textos Geralmente são grandes Trabalhosos Então é Precisa de muita dedicação Precisa de muita firmeza Muito estudo E eu acho que é vocação Tem que fazer o que ama Acho que é pra todas as carreiras Todas as profissões É buscar fazer aquilo que ama Eu graças a Deus Amo meu trabalho E estou muito feliz De fazer isso Legal Como é que você recebeu Esse convite da Unifex 1000 Pra fazer parte desse camarote Que é o mais bombado Na festa Pois é Eu estou vendo Está bombando realmente Eles me convidaram Vieram através da minha assessoria E a gente buscou saber Como é que era A reflexão Vimos que é um sucesso E aí eu falei Lógico Eu vou me associar A um sucesso como esse O programa por aí Continua Aqui no camarote Mais bombado Da FAICI 2013 Em Dayatuba Que é o camarote Da Unifex 1000 Estou aqui com o Yuri A gente já almoçou junto Comemos bem Agora Já está no clima da festa Estou feliz De estar aqui Mais um convite E é um prazer Estar vendo o show Da Cláudia Leite E estar com vocês aqui Primeira vez que eu venho Nessa cidade maravilhosa Então pra mim é um prazer É isso aí Está curtindo a festa Já tinha visto o show da Claudinha Eu estava na gravação Eu estava na gravação do DVD Da Cláudia Leite Pois é Um convite dela Estava lá em Recife Então Cláudia Leite É minha parceira Eu estava lá Eu passei bem Eu dancei Eu curti E o Yuri Está aqui no camarote Mais bombado A faz-se Da Atua 2013 Que é o camarote Da Unifex 1000 E a gente Continua por aí Incendeia 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 Que é pra iluminar Incendeia Incendeia Estou aqui com a Ariane Tem cop Isso aí Tem cop Finalmente difícil Um pouquinho Mas ela é uma simpatia Estamos conversando aqui Ela veio a convite Da Unifex 1000 Pra curtir o camarote Que é o mais bombado Da festa Muito bom E você estava aqui Pertinho de Indaiatuba Que você estava Confinada na fazenda Que é em Itu Que é aqui do lado É aqui do lado Sim É aqui do lado Pertinho Como é que foi a experiência Lá na fazenda Olha Foi incrível Uma experiência única Eu acho que É o que todo mundo Que já passou O reality show X Que lá A gente se descobre A gente tira lições Pra vida inteira Sabe É uma experiência Muito única Eu sei que você tem Uma atividade Muito legal Que a gente estava conversando Em off aqui É isso Exatamente Atualmente Eu trabalho como DJ Sou DJ profissional Rodo o Brasil inteiro Trabalhando E eu estou cada vez mais Me dedicando a música Que agora meu foco É a música Você toca mesmo Você tem a mãe Você mixa Eu fiz O ano passado Oito meses De treinamento Russo Intensivo Preparei Pra depois Eu me lançar E me lancei Somente esse ano E assim Eu levo meu CD Toco com o CD Mixo na hora E faço as viradas Ali ao vivo E a galera Se amarra Eu amo É a melhor coisa Já fiz a minha vida Você falou que você toca house Você curte Claudia Leite Sertaneiro As paradas Eu curto tudo Eu sou muito eclética Eu acho que quem trabalha Com música Não pode ter preconceito Com nenhum estilo musical Você tem que saber Tem que escutar E é isso aí Brasil é isso mesmo A mistura Todos os ritmos Eu me amarro Adoro música Legal Tá curtindo a festa Camarote Da Unipex 1000 O pessoal convidou você O que você tá achando Dessa estrutura toda Só tem que agradecer o convite Pela primeira vez Adorei o camarote Adorei a recepção Todo mundo muito carinhoso Comigo E assim Tô adorando Muito bom mesmo Você vai continuar curtindo o show E a gente vai continuar por aí Samba Me deixa sambar Samba Me deixa sambar Samba Me deixa sambar